Aí rapaziada, beleza? Pessoal, um salve aí pra torcida do América, se liga lá no fundão lá, ó Torcida do América, um salve é nóis Então pessoal, sábado agora, não se esquece na Real Rações, certo? Vai ter uma festa lá pessoal, em homenagear as crianças A partir das 9 até as 12 horas, pessoal Vai ter entrega de pirulito, pipoca, algodão doce Pula-pula pra meninada pular lá dentro, certo? Leve seu dog, que também vai ter entrega de amostra, pessoal Amostra de ração lá pro seu cachorrinho, certo? Cola lá, Real Rações, sábado agora das 9 até o meu dia, certo? Fechou? Vamos lá pessoal, tamo aqui, vamos concluir a entrega aí, ó Tamo aqui, olha lá pessoal, centro de treinamento do América aí, viu? Vim só fazer uma entrega aqui naquela ruazinha sem sair dali, ó Mano, quase que eu não acho ali o endereço ali É meio complicado aí, mas ainda bem que tinha o telefone da pessoa Eu liguei e deu certo nessa ruazinha sem sair dali Num escondido ali, danado ali, viu? Mas deu certo, foi entregue Agora vamos de volta Isso, fanzeira De volta pra loja pessoal, pegar mais entrega lá E vocês vêm comigo aí, acompanhando aí o trajeto aí Aos novos inscritos, meu nome é Rodrigo Trabalho em um pet shop, casa de ração Sou motoqueiro, entregador pessoal E registro aí um pouco aí do meu dia a dia de trabalho aí, certo? Aqui é Vale do Sol, esse lado de baixo Aí quando a gente cruza aqui, ó, essa BR Essa pistazinha local aqui, estadual Aqui, ó Do lado de lá já é Rosa dos Ventos Rosa dos Ventos, mas aqui já é quase Santa Tereza, viu? Não é bem Rosa dos Ventos não Já é bem o fimzinho já Vamos que vamos Asfaltozinho novo, ó Se liga, colocaram o asfalto novo Daquele jeito, tininho Agora sim, ficou bom pra andar, viu? Ih, de moto, ó Vai, isso Não vai pro dentro aqui, ó Essa rua aqui é a rua do Caique O famoso Caique, Rosa dos Ventos Pera, deixa eu ficar ligeiro aqui É o Agile Não se esquece, pessoal, de me seguir lá no Facebook e Instagram, certo? É só mandar a solicitação lá Que eu aceito na hora lá O Facebook é Rodrigo Motovlog O Instagram é rodrigo.pet.rn Aquelas fotos chavosas É tudo lá, pessoal Certo? E vamos que vamos Muitíssimo obrigado a todos os inscritos Só tenho aí a agradecer a cada um de vocês O canal só cresce, pessoal Eu só agradeço aí, viu? Estamos com mais de 1.100 inscritos E a tendência, né? É só aumentar aí Só tenho a agradecer a vocês aí Fechou? Em breve aí vou estar fazendo aí um vídeo de salve aí, né? Que eu tô vendo lá nos comentários Vamos por dentro Que o pessoal tá pedindo salve lá Manda um salve, Rodrigo Manda sim, pessoal Tenha aí um pouco de paciência aí Que vai sair o salve aí pra você aí, viu? Quebra a mola, velho Olha o Santana ali, ó Santana como estirado daquele jeito, viu? Pernambuco, como vocês podem ver, ó Apenas as ruas que andam Que andam os busão As linhas de interbágio que são no asfalto, né? As demais É calçamento, viu? Calçamentão daquele jeito, viu? Hoje Vou ver se eu consigo subir esse vídeo daqui a pouco pra vocês, pessoal Ixi, pera aí Hoje é quarta, quarta-feira Eu acho que daqui pra mais tarde Vocês vão ver esse vídeo aí, certo? Sempre que gostarem do vídeo aí Eu peço a vocês aí, né? Que me ajudem aí Compartilhem com seus amigos Com sua família aí no Facebook Instagram Pra ajudar o canal do Rodrigo Petri aí a crescer, pessoal Ixi, tá vibrando aqui, hein? Boa, Joel! Doutor Joel ali Sim, o Joel ali trabalha com motos, pessoal, certo? Ele vende, troca, compra, financia Faz de tudo Tudo ele desenrola ali, certo? Ele tem motos usadas Siminovas também O Joel é bom de jogo ali, viu? Passa no cartão até em 12 vezes Rola ali se tiver alguma moto ali Que você seja do seu agrado, né? Aí você negocia com ele ali Ele tem fan, 150, pop XRS 190 Titão 150 Ele tem ali, eu acho que umas 10 motos ali Você vai lá e escolhe uma lá E faz aquele rolo lá com ele Daquele jeito, hein? Vamos, fãzeiro Estamos chegando, pessoal Segura aí Vamos comigo até ali mais pertinho É bem aqui pertinho A loja não é longe E se você for vir, né? Pro evento de sábado Não tem como errar, pessoal É na rua Sadi Mendes A mesma rua do hospital regional O hospital de Oclésio Não tem como errar É fácil demais Vai ter o hospital Tem um semáforo E logo em seguida A loja Real Nações Vamos entrar aqui Que dá mais certo Aqui, ó Aqui dia de sábado Aqui, pessoal Não tem quem entre aqui Só a pé, viu? E mesmo assim A pé ainda dá trabalho, viu? Porque dia de feira, né? No sábado aqui Feira de Panamirim Mercado Público Novo É aqui, ó Vai vendo Tem de tudo Essa rua aqui é fechada Aqui de fruta Alacaxi Batata Peixe Tudo mesmo, pessoal Aqui, ó Se liga nesse setorzinho aqui, ó Bike usada Inchada Pneu Quer comprar um pneu? Cola aí, viu? O que tem aí, certo? Estamos chegando, pessoal Bem aqui pertinho Muitíssimo obrigado a todos Até o próximo vídeo Fui!